Olá, famílias que viviam em áreas de risco e condições de vulnerabilidade social na cidade do Rio de Janeiro receberam imóveis construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos dos conjuntos Zequete e Ismael Silva foram erguidos no terreno do antigo presídio da Frey Caneca, no centro do Rio. As moradias foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi a cerimônia de inauguração dos apartamentos. Ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Queria, presidenta Dilma, governador Pezão, marcar mais uma vez esse momento como fruto de algo que tem sido absolutamente fundamental para a virada que o Estado do Rio de Janeiro tem dado nos últimos anos. Esse evento que a gente faz aqui hoje, entregando quase 900 casas produzidas pelo governo do Estado em parceria com o governo federal no programa Minha Casa da Minha Vida, mudando a vida de muitas famílias aqui, isso é fruto de uma palavra muito simples que ao longo desses últimos anos tem mudado a história desse Estado chamada parceria. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, antes do governador Sérgio Cabral, do presidente Lula, depois a presidenta Dilma, eu entrando na prefeitura e o governador Pezão, nós vivemos muito tempo aqui no Rio de Janeiro apostando na política do conflito, na política do quanto pior melhor, do quanto mais briga entre políticos melhor. Se o Rio de Janeiro, que ainda falta muito para fazer, mas que melhorou muito, se o Rio de Janeiro hoje voltou a ser exemplo de ações, de políticas públicas e a mudar a vida das pessoas, isso aconteceu por um motivo, presidenta Dilma, aconteceu porque nós trabalhamos esses anos todos em parceria. E nada é mais importante do que isso que a gente está vivendo aqui nesse momento. Essas pessoas aqui, ou uma parte importante dessas pessoas que aqui estão hoje, presidenta, são pessoas que foram desabrigadas nas chuvas que nós tivemos em 2010 no Rio de Janeiro, várias delas moradoras desse complexo aqui de comunidades e que passaram a vida inteira por uma falta de política habitacional nesse país, passaram sem alternativa nenhuma. O que é que mudou no Brasil hoje? Nós temos hoje um programa habitacional de altíssimo peso que só aqui no Rio de Janeiro já entregou cerca de 60 mil casas na cidade do Rio de Janeiro, que é o programa Minha Casa Minha Vida, criado pela presidenta Dilma, ainda quando chefe da casa civil do presidente Lula. E essa união de esforços de um programa habitacional como Minha Casa Minha Vida, eu vi aqui situações, presidenta, a gente há muito pouco tempo atrás ainda via lugares nessa cidade com habitação provisória da enchente de 1966. Se não fosse essa produção em alta escala de casas, de habitação para a população, muito provavelmente uma parte das pessoas que recebem apartamento aqui hoje ficaria durante muito tempo sem essa alternativa. E aqui, o governador Pezão, ainda com o Sérgio Cabral como governador Pezão, como vice-governador e secretário de obras, aqui era um presídio, aqui era uma área que durante anos passou completamente abandonada, num dos lugares mais nobres dessa cidade, num dos lugares mais valorizados dessa cidade, no centro do Rio de Janeiro. E o governador Sérgio Cabral teve a sensibilidade ali atrás, junto com o Pezão, para implodir o presídio e fazer com Minha Casa Minha Vida essas unidades habitacionais todas que são entregues hoje. Hoje é mais um dia de alegria para essa cidade e para esse Estado. Hoje é mais um dia que a gente percebe e marca que a gente não pode olhar para trás nem voltar para trás, que a gente tem que continuar avançando na parceria e intensificando esse trabalho. Como prefeito dos Cariocas, Presidenta Dilma, eu quero aqui deixar o nosso agradecimento, o nosso carinho, o nosso respeito por tudo que a senhora tem feito por esse Estado e por essa cidade. Eu, em geral, faço a minha saudação muito rápida. Mas, só para dar um número, Presidenta, a Prefeitura do Rio, em 2009, investiu algo em torno de R$ 400 milhões por ano, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o sexto ou sétimo orçamento do Brasil. Com isso que nós iniciamos, com a parceria antes com o Presidente Lula, já chefiada pela senhora na Casa Civil, nesses últimos quatro anos com a senhora, a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje tem, em obras da rua, algo próximo de R$ 16 bilhões. R$ 16 bilhões. E desses, Presidenta, R$ 5 bilhões são recursos de impostos pagos pela população dessa cidade. Os outros todos, R$ 10, R$ 11 bilhões, são fruto de financiamento. E, quando a gente fala de financiamento, é empréstimo de pai para filho, não é empréstimo de banqueiro, não. É empréstimo de pai para filho, é fruto de financiamento de recursos do orçamento da União, ou seja, o Rio está mudando e tem tanta coisa acontecendo, porque a gente apostou esse tempo todo na parceria, a gente apostou esse tempo todo em trabalhar junto e, acima de tudo, a gente teve na Presidenta Dilma uma mulher, uma política atenta e com o coração aberto para atender o Rio de Janeiro. Viva a Presidenta Dilma, viva o governador Pesão, viva o Rio de Janeiro, viva a parceria. Neste momento, assistiremos a exibição de um vídeo institucional. Minha vida mudou, minha casa conquistei. Minha vida mudou. Minha casa, minha vida, está do jeito que eu sempre esperei. Onde tem minha casa, minha vida e minha casa melhor, tem governo federal. Só no estado do Rio de Janeiro já foram entregues 61 mil e 300 casas e mais 132 mil ainda serão entregues. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus, eu estou dentro da minha casa nova. Minha vida mudou, até móvel já comprei. Mudou para melhor, minha casa está melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos para viver com mais dignidade. E com o cartão Minha Casa Melhor, eu consegui comprar meus móveis tortinho. Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim. Felicidade agora mora em mim. O governo federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Para o uso da palavra, a seguir, o ministro da cidade, senhor Gilberto Roque. Quero dizer a todos vocês que hoje é um dia fantástico, um dia de mudança e um dia onde diversas famílias de diversos lugares aqui do Rio de Janeiro, presidenta, governador Pezão, estão vindo. Tive a informação de que diversos bairros, as famílias estão vindo. Aqui da Providência, do Estácio, do Maracanã, da Rocinha, muita gente está vindo aqui morar nesse belo empreendimento. Quero dizer a todos que aqui no Rio de Janeiro, o governo da presidenta Dilma já contratou quase 200 mil unidades. E aqui, na cidade do Rio de Janeiro, nós já entregamos, e eu tenho certeza que iremos entregar cada vez mais unidades, mas entregamos já mais de 30 mil unidades aqui na cidade do Rio de Janeiro. E temos muito mais contratadas. Mas quero pedir aqui a todos vocês algumas coisas e falar brevemente algumas coisas. Primeiro, este é um esforço do governo federal e da presidenta Dilma para fazer chegar a cada uma dessas famílias essa moradia digna, com toda a infraestrutura, com área de lazer. E aqui, nesse residencial, eu que conheço um pouco aqui do Rio de Janeiro, extremamente bem localizado. Perto aqui da Avenida Presidente Vargas, perto de todo o transporte, do hospital, das escolas, da mobilidade, de tudo mais. E, principalmente, minhas senhoras e meus senhores, todas as famílias, aqui está sendo entregue uma moradia digna, uma moradia que vai trazer, com certeza, a felicidade de todas essas famílias. Mas quero pedir duas coisas importantes. Primeiro, que nós possamos nos organizar e cuidar cada vez mais deste condomínio. Melhorar ele. E eu tenho certeza que, hoje, aqui, com as pessoas entrando em suas casas, vai ter mais um carinho, mais humanidade e mais fraternidade aqui nesse empreendimento. Então, nós temos que cuidar dele, para que ele se valorize cada vez mais e que esse patrimônio seja cada vez maior e melhor para cada um de vocês. E o segundo pedido importante é que não vendam, não troquem, não façam nada que não sejam aqui morar em paz e com harmonia e com a graça de Deus. Queria, por fim, falar para vocês que cada uma das famílias aqui, aqui são 998 famílias que irão morar, irão receber da Caixa Econômica Federal um cartão que se chama Minha Casa Melhor, fruto da decisão da Presidenta Dilma de trazer não só a moradia, a residência, o lar, mas também a oportunidade que cada um de vocês possa em adquirir um móvel ou um eletrodoméstico que melhore a condição de vida de cada um de vocês. Você receberão esse cartão muito em breve da Caixa Econômica. E aí, peço a vocês, peço a vocês, procurem pechinchar, procurem o lugar mais barato, procurem com calma comprar aquilo que vocês precisam. É isso que vai fazer com que a gente possa melhorar cada vez mais a vida de cada um dos brasileiros e brasileiras, mas, principalmente, aqueles que mais necessitam. Quero desejar a todos que vão morar aqui que sejam muito felizes com as famílias e com todos os vizinhos. Sejam felizes aqui, um grande abraço e parabéns, Presidenta Dilma. E neste momento, procederemos à entrega das chaves das residências a seis famílias contempladas com unidades habitacionais nos residenciais Zequete e Ismael Silva. E convidamos a receber as chaves de sua residência das mãos do senhor Jorge Hereda, presidente da Caixa, a senhora Joseline Maria Borges do Carmo. A senhora Joseline Maria é moradora da comunidade da fazendinha e o seu filho mais velho é cadeirante. Obrigado. 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 O senhor Darcy Dunes é indígena, professor da língua guarani. E a sua origem é da aldeia Maracanã. Também convidamos o senhor Carlos Machado Tocado, educador higienista e cacique da aldeia Maracanã. Obrigado. 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 A senhora Verônica de Melo antelante. A senhora Verônica de Melo é chefe de família. Obrigada. 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 Convidamos a receber as chaves e sua residência das mãos do ministro das cidades, Gilberto Occhi, a senhora Regina Célia da Silva. A senhora Regina Célia é moradora da comunidade Deus é Vida. Vive em área de risco e em condições precárias e é portadora de necessidades especiais. Obrigada. Comidamos a receber as chaves de sua residência e o cartão Minha Casa Melhor. As mãos do governador do Rio de Janeiro, Luís Fernando Pimenta, Fernando Pezão, a senhora Bárbara Leite de Souza. A senhora Bárbara Leite é chefe de família. A senhora Bárbara Leite de Souza. A senhora Tânia Maria é portadora de necessidades especiais. A senhora Bárbara Leite de Souza. 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 E neste momento convidamos o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o secretário estadual de obras, senhor Hudson Braga, para assinarem a autorização de processo licitatório destinada à contratação de execução de obras de construção do hospital de cardiologia na cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro, no valor estimado de R$ 61.307.311,09. E ainda convidamos o prefeito da cidade de Queimados, senhor Max Lemos, para acompanhar a assinatura. E em seguida, a autorização de processo licitatório destinado à contratação de execução de obras de adaptação e ampliação de imóvel para a implantação do hospital estadual de oncologia, da região serrana do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, no valor estimado de R$ 48.666.088,77. E convidamos o prefeito da cidade de Nova Friburgo, Rogério Cabral, para acompanhar a assinatura. Para uso da palavra neste momento, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Presidente, aqui, como o prefeito Eduardo Paes falou, está caracterizada como nunca a parceria. Aqui era um presídio, um presídio onde os presos viviam em situação degradante, que no nosso governo, nós fomos considerados pela ONU agora, presidenta, os melhores presídios do Brasil. Ninguém quer construir presídios, mas nós damos dignidade aos presos. Fizemos aqui, acabamos, isso aqui era uma pocilga, no centro da cidade, numa região nobre, onde o ex-governador Sérgio Cabral recebeu diversas ofertas do mercado imobiliário para se fazer aqui investimentos, torres de escritórios, de moradias de 3 a 6, de 6 a 9 salários mínimos. E nós, numa parceria com a cidade do Rio, com aquelas destinando essas moradias, as pessoas que sofreram nas enchentes, que perderam tudo, que moravam ao redor dessa moradia. Mostra que a gente não quer as pessoas que moravam em lugares ruins, longe da cidade. Aqui perto tem metrô, tem trem, tem escolas, tem aquela biblioteca que a senhora ficou ali, né, biblioteca Darcy Ribeiro, linda. Aqui tem o sambódromo e o Zequete Ismael Silva, presidente. O Zequete, então, tem um samba extraordinário, que falava o morro não tem vez, e quando der em vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Aqui, ó, aqui está dado, está dado vez ao morro. Aqui está dado vez ao morro. Aqui vieram moradores, presidenta, que moravam a mal em diversos lugares, nas encostas, que perderam tudo, no Laboriu, na Serrinha, lá na Fazendinha, no Alemão, e estão aqui. Eu quero agradecer a senhora. Aqui tem 25 milhões nossos na infraestrutura. Mostra a parceria. Mais de 700 apartamentos desses estão sendo destinados para a prefeitura. Então, presidenta, isso que é parceria. Governo estadual, governo municipal e governo federal. Aquilo que nós aprendemos com o governador Sérgio Cabral e com o presidente Lula, e que a senhora materializou nesses sete anos e seis meses. Nada nos separa. Nada nos separa, presidente. A senhora, desde quando, antes de nós tomarmos posse, que a gente foi lá e levamos o governador Sérgio Cabral para o presidente Lula, que mostrou como as pessoas viviam em Manguinhos, Alemão, Rocinha, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Nubatã, com a violência e morando mal. A senhora foi encarregada de tirar do papel os nossos sonhos. Arco metropolitano que amanhã nós vamos entregar. Tudo nós tiramos do papel, presidente. E deve muito ao seu olhar, à sua dedicação, ao seu chicote cobrando a gente, tirar sonhos do papel inimagináveis. E a gente aqui, presidente, eu quero fazer um agradecimento especial à senhora. A senhora continuou a ajudar a libertar territórios nossos, como está ajudando na Maré. Fui lá com o Eduardo essa semana. O Eduardo está lançando 19 escolas, duas creches, na Maré. Nós fazendo uma escola de ensino médio, centro de vocação com horário integral junto, e todas as escolas do Eduardo com horário integral. Um complexo de educação, fábrica de escola, coleta de lixo revolucionária, presidente. Então, antes, a gente entrou com o serviço em diversas comunidades, mas entrar com a paz não tem preço. E a gente faz esse agradecimento à senhora, por somar forças junto com a gente. O nosso eterno agradecimento à senhora, ao ex-presidente Lula, pelo Rio de Janeiro, ter virado essa página do atraso, da dívida, da briga, do ódio. Nós plantamos a semente devido ao governador Sérgio Cabral e ao presidente Lula, que esse Estado não pode mais perder. Esse Estado não pode mais perder esse entendimento. Muito obrigado, presidenta. Que seja sempre muito bem-vinda no nosso Estado. Muito obrigado. E neste momento, convidamos a presidenta da República, o governador do Rio de Janeiro, o ministro das cidades, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e o presidente da Caixa a de encerrarem a placa alusiva à entrega de 998 unidades habitacionais dos residenciais Zequete e Ismael Silva, do programa Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Olha, gente, é uma emoção muito grande estar aqui. E eu acho que tem três razões fundamentais para que essa cerimônia aqui no residencial Zequete e no residencial Ismael Silva sejam importantes. A primeira são 998 famílias e é uma coisa que nós precisamos reconhecer. Uma das coisas mais importantes que o nosso país tem é justamente as famílias que representam a proteção, o acolhimento e a criação das crianças e dos jovens desse país. Nós sabemos que, muitas vezes, as mulheres hoje são chefes de família. Por isso, é importante assinalar que, para nós, há uma prioridade dada às mulheres, porque a mulher representa a criação dos filhos. Quando for o homem que for o representante da criação dos filhos, será ele. Mas, na grande maioria das vezes, a titularidade, ou seja, em nome de quem fica o imóvel, é em nome da mulher, pelo fato dela representar a família. E uma coisa importante no Minha Casa Minha Vida é que é feito para as famílias, para as pessoas que mais precisam, para aquelas que nunca tinham conseguido a sua casa própria. A segunda questão, eu já falei, mas eu vou ampliar. Aqui era um presídio, aqui as pessoas eram presas. Há 200 anos isso acontecia aqui. Muitos presos passaram por aqui, inclusive presos políticos. Por exemplo, um grande escritor brasileiro, Graciliano Ramos, teve preso aqui no Complexo Frei Caneca. Um líder como Luiz Carlos Prestes e sua mulher, Olga Benário, que foi morta depois pelo Hitler, pelos nazistas. Então, aqui era um lugar onde a privação da liberdade era regra. E hoje eu cumprimento o governador Pezão, o ex-governador Sérgio Cabral, cumprimento o nosso prefeito trabalhador, porque vocês têm um prefeito trabalhador. O nosso prefeito trabalhador, Eduardo Paes, por ter transformado um lugar que era presídio num lugar de alegria, de moradia de famílias, de criação de crianças e de oportunidade para todos vocês. A terceira questão é uma homenagem que nós estamos fazendo ao Zé Ket e ao Ismael Silva. Dois grandes sambistas brasileiros. Dois grandes sambistas. Duas pessoas que falaram para a alma e para o coração dos brasileiros. E ao falarem para a alma e para o coração dos brasileiros, deram voz ao povo brasileiro. E aqui também nós fazemos hoje uma homenagem a ele. E por uma quarta razão, é muito importante a participação do governador e do prefeito. Por quê? Porque aqui é uma região central, é uma região ultravalorizada. Então, é extremamente importante esse ato de transformar esta área, que tem imenso valor imobiliário, numa área para a população brasileira, que para nós tem imenso valor. Para nós, a população que aqui vai morar é uma população extremamente valorosa. Primeiro porque é uma população lutadora. Muitos aqui perderam suas casas nas enchentes, nos desastres naturais. Outros, outros, jamais nem seus pais, nem seus avós tiveram casa própria. Outras moravam de favor com os parentes. Outras pagavam aluguel que não cabia no bolso direito. Então, por essas razões, eu digo, mesmo considerando o valor imobiliário, que aqui seria obtido, tem mais valor para nós, a moradia de 998 famílias. Tem mais valor. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida foi um programa que tem um sentido. Antes de tudo, eu acho que aqui é um recomeço para muitas famílias. É um momento em que vocês podem olhar o futuro e lembrar o seguinte, agora vocês têm uma moradia. A hora que vocês botar a chave na fechadura, virar a chave, abrir a porta e entrar, é isso que vocês têm. Vocês têm um lar a ser construído. E quando a gente tem um lar, a gente também vai ter um futuro melhor, vai ter mais oportunidades, vai cuidar melhor das crianças, vai dar educação melhor para as crianças. E aqui vocês vão ter todas estas garantias. Aqui vai ter escola, aqui vai ter creche, aqui vai ter todos os equipamentos sociais. E, na verdade, vocês estão perto de tudo. É um lugar que fica, na verdade, no centro do Rio de Janeiro, no coração do Rio de Janeiro. Por isso, é um recomeço e é também um caminho para o futuro. Além disso, eu queria dizer para vocês, quando eu estava chegando, eu fui chamada ali por um conjunto de pessoas que ainda não tiveram acesso à sua casa própria. Então, eu queria dizer para eles o seguinte, nós, até o final do ano, vamos ter contratado as 3 milhões, os 3 milhões e 750 mil casas no Brasil todo que a gente tinha combinado e compromissado, e palavra comprometida é palavra realizada, que nós íamos fazer. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente que precisa da casa própria. Por isso, eu quero dizer para vocês, inclusive, me ajudarem e transmitirem para essas pessoas que o programa Minha Casa Minha Vida, ele continua. E eu estou falando isso porque, se a gente não lançar o programa agora, os empresários, todos os prefeitos e todo mundo não se prepara para a continuidade dele. Nós vamos lançar, sim, nós vamos fazer uma grande cerimônia, ligando vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, e vamos lançar um número maior de casas. Será maior que os 2 milhões e 750 mil do meu governo. O Lula tinha feito, porque nós começamos a fazer em 2009, mas não teve tempo. Então, nós, no governo Lula, só fizemos um milhão. Agora, nós fizemos 2 milhões e 750. A boa notícia é que, com o Lula e comigo, nós aprendemos o processo. Hoje, o programa está em pé. E, além disso, como eu disse no início, nós temos alguns parceiros excepcionais. E aqui no Rio de Janeiro, eu tive parceiros excepcionais. Eles entraram com uma coisa que é muito vantajosa, com o imóvel. Eles entraram com o complexo penitenciário Frei Caneca derrubado e colocaram esse complexo à disposição da Caixa Econômica e dos empresários para que a gente pudesse construir aqui essas moradias. Então, parceria é algo que todos vocês sabem como é importante. Nós estamos em plena Copa do Mundo. E aqui na Copa do Mundo, apesar de uma porção de gente azarar, porque teve gente azarando, teve gente dizendo que não ia ter Copa, teve gente dizendo que, se tivesse Copa, seria um caos. Teve gente que falou o seguinte, por que vocês não devolvem a Copa para a FIFA? Parlamentares, senador falou isso. Vejam vocês que muita gente azarou essa Copa. Mas nós éramos um time, um time espalhado pelo Brasil. Nós conseguimos construir os estádios, os aeroportos. Aqui vocês têm uma prova de uma obra fantástica que... Eu já vou falar no BRT, Transcarioca. Você não estava presente, eu já te citei hoje. Sabe por que eu cito ele? Porque ele inaugurou, nós inauguramos há umas quatro semanas atrás, para mais, o BRT Transcarioca. E, gente, eu vou falar para vocês, eu nunca vi uma obra tão bem feita, tão bem cuidada. E vou contar para vocês uma coisa. Antes da inauguração, consta que de noite, tarde da noite, tipo uma hora da manhã, ele andou os 39 quilômetros do BRT para ver se tudo estava dentro dos conformes. Então, eu sempre cito o BRT, porque esse BRT é um orgulho. Sai lá do aeroporto, passa por vários, mas vários subúrbios cariocas, que antes não eram vistos e agora o BRT coloca no centro das coisas e faz com que uma pessoa que trabalha em Madureira, não é? Possa ter um emprego perto do aeroporto, possa ter um emprego também na Barra. Isso facilita a vida de todo mundo. Além disso, tem todas as conexões com o metrô. Tem todas as conexões com o metrô. Com o trem da Baixada também. Você vê que eles estão sabendo muito. A força da parceria é essa. Quando a gente pega junto, a gente realiza. E quando as pessoas que pegam junto, pensam parecido, aí que realiza mais fácil. E eu quero aqui dar meu testemunho. Nós conseguimos muitas coisas aqui no Rio de Janeiro. Eu, inclusive, sinto não ter um clone. Se eu tivesse um clone, quarta-feira, eu ia lá inaugurar o Morro da Providência. Mas eu ia, mas não posso, não tenho clone. Eu tenho de estar em outro estado da federação. Ou ia, sexta-feira, lá em Friburgo. Queria muito em Friburgo, porque eu assisti à luta do Pesão em Friburgo. Eu assisti à luta durante todo o processo. Aliás, eu conversei várias vezes com o Pesão, ele ia para uma padaria, porque tinha caído todos os telefones. Eu falava com o Pesão, ele na padaria e eu lá no Palácio do Planalto, para tomar providência para socorrer as pessoas. Porque no início de um desastre, o que você tem de fazer é salvar a vida. E agora nós estamos aqui, lá em Friburgo, inaugurando um conjunto habitacional. E eu lamento não ir. Lamento, porque eu gostaria, eu vi o início, eu vi o problema, queria ver a solução. Finalmente, eu quero dizer para vocês... Eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa casa, essa casa é de vocês. Ela representará para vocês, vocês não devem, vocês não devem nada a ninguém. Por que que vocês não devem nada a ninguém? Porque ela é fruto de uma decisão de usar os impostos pagos por todos os brasileiros para construir esta casa. A decisão é a decisão de governos, governo federal, governo estadual e governo municipal, comprometido com uma visão de como se deve governar o Brasil, o Estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro. Dando oportunidades, gastando dinheiro do orçamento para beneficiar a vida de milhões de brasileiros. E não para beneficiar a vida de uns poucos, como era no passado. Eu acredito piamente numa coisa. Eu acredito que o Pesão, o Pesão citou o Zequete sobre a voz do povo, agora será ouvida. E eu vou citar uma música do Ismael, o final de uma música do Ismael, que é a alegria. Que ele disse, foi-se a tristeza, veio a alegria. Eu tinha certeza que um dia eu seria feliz. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Vocês têm certeza que chegou o dia de ser feliz. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti